Olá tudo bem se você quer saber mais sobre o que é angústia e como reagir a ela fica até o final do nosso vídeo que iremos falar mais sobre isso hoje Olá o meu nome é William Rezende do Carmo sou médico neurologista sou fundador da clínica Regenerati e no meu canal falo sobre diversos temas da neurologia como dor sono parkinson emoções e vários temas de neurologia geral e toda semana temos o neuro news aonde damos as principais notícias da semana da mundo da neurologia se você quiser saber mais em novos vídeos se inscreva em nosso canal clique no sininho para receber a notificação de novos vídeos a angústia é um sentimento que mesmo que ninguém nunca tenha definido para você você sabe muito bem reconhecer que está ou quando está angustiado pelo simples fato que você percebe que está sofrendo a pessoa sabe que está angustiada quando tem algum sentimento negativo e esse está atrelado a uma carga de sofrimento e isso é o que faz diferenciar a angústia da ansiedade pois a angústia é muito similar a ansiedade ambas vem do mesmo núcleo do cérebro ambos vem da mesma circuitaria emocional do cérebro mas a definição de angústia é quando sempre tem a emoção negativa associada ao sentimento de ansiedade e sempre tem o sofrimento junto da ansiedade a ansiedade nem sempre é negativa a pessoa pode ter ansiedade pelo natal a pessoa pode ficar ansiosa pela nova viagem a pessoa pode ter uma ansiedade pelo casamento que está chegando a ansiedade pode vir com coisas boas a pessoa pode ter uma ansiedade pela partida do seu time a pessoa pode ter sentimentos de ansiedade relacionados a as coisas boas a pessoa não vivencia uma experiência negativa ela vivencia uma experiência de ansiedade mas que ela fica ativa que ela fica com maior energia e pronta para reagir com aquilo e não se sente que tem a sua integridade psíquica ameaçada já a angústia ela é uma coisa mais implosiva a pessoa está associada junto com um sentimento negativo é o aspecto negativo obrigatoriamente negativo da ansiedade associada a sofrimento e não sofrimento explosivo não sofrimento externo é um sofrimento mais para implosão para abafamento aonde a integridade psíquica da pessoa está ameaçada a angústia tem traz a uma ameaça a integridade da psique da pessoa o que a ansiedade normalmente não traz se a ansiedade está trazendo aspectos negativos é angústia e isso sim traz ameaça a integridade psíquica da pessoa mas se a pessoa está vivendo uma ansiedade positiva ou até mesmo ansiedade frente a um evento negativo que a pessoa tem que reagir por exemplo tá vindo o leão para frente dela a pessoa está ansiosa com aquela situação ela tem que saber lidar com aquilo mas isso é uma ansiedade no seu correto lugar é uma ansiedade positiva agora angústia ela necessariamente vem junto com o sofrimento junto com o embotamento é uma implosão e sempre vem esse aspecto negativo junto tá vem esse abafamento e a angústia mesmo que não seja fácil de definir ela é fácil de reconhecer se a pessoa percebe que ela está angustiada ela pode fazer alguma coisa e esse é o principal elemento quando a pessoa pode e deve fazer algo a respeito da angústia se a pessoa consegue se perceber que está com alguma angústia ela já deu o primeiro passo para conseguir reagir frente à angústia que a outra parte do vídeo é explicar como reagir à angústia você aí que está no nosso canal que já teve alguma angústia e já teve que reagir frente à angústia escreva nos comentários como que você conseguiu reagir a angústia como que você reagiu frente a uma angústia e tem muita diferença entre ter uma angústia aguda e ter uma angústia prolongada uma angústia que está perdurando ao longo do tempo dos meses dos anos se uma pessoa perde um emprego hoje a pessoa tem uma notícia muito ruim ela vai ou pode ficar angustiada e ter uma angústia nesse momento é natural a pessoa tá angustiada porque não sabe como que vai comprar comida como é que vai pagar o aluguel como é que vai pagar a escola e as coisas dos filhos a pessoa fica angustiada pela luta da própria sobrevivência como que a pessoa lida com a angústia desse tipo uma angústia relacionada a fatos concretos a pessoa tem que primeiro procurar a se acalmar ela tem que fazer técnicas de respiração existem técnicas onde a pessoa respira profundamente prende o ar segura conta até 5 e solta lentamente só de fazer isso várias vezes várias vezes várias vezes prestando somente atenção na respiração isso reduz a frequência cardíaca reduzindo a frequência cardíaca já tira pessoa daquele estado de agitação tão pertinente a angústia aguda e depois a pessoa pode começar a racionalizar para que ela consiga vencer com argumentos mentais lógicos todas as argumentações que o estado de angústia começa a pôr na cabeça se a pessoa começa a ter pensamentos pela angústia de que não vai conseguir um novo emprego de que ela não vai conseguir trabalhar de que não vai ter dinheiro para mais nada se que está tudo o problema está ruim ela pode simplesmente pensar da outra maneira se o problema que não tem solução solucionado está pronto se a pessoa perdeu o emprego não tem como voltar a reatar ou reaver esse emprego solucionado está esse problema de que perdeu aquele emprego já foi resolvido agora a pessoa tem que olhar como conseguir um novo emprego e assim a cada problema que a pessoa tem se ela contrapõe com pensamentos racionais e pensamentos racionais fortes ela consegue conseguir desconstruir os medos infundados ela consegue destruir a angústia que aflinge a pessoa e em cima disso a pessoa se acalmando e com pensamentos racionais ela atenua a angústia momentânea mas se a angústia é de longa data e de longo prazo ou simplesmente ela passa de mais de um um mês de angústia é uma angústia crônica nesses casos é extremamente importante buscar algum médico ou neurologista ou psiquiatra para avaliar a possibilidade de algum tratamento medicamentoso pois um cérebro que está angustiado a tanta longa data dificilmente ele reverte a angústia sozinho pois ele já passou mais tempo fazendo pensamentos de angústia sentimentos de angústia do que estando normal e essa é a definição para uma boa indicação de algum tratamento medicamentoso e até psicoterapia e se você gostou do nosso vídeo clique no botão do like de aquele like compartilhe nosso vídeo e veja nos links ao lado o que mais temos para acrescentar no tratamento das emoções abraço a todos e até mais